Muito bem, aproximamos-nos então do final deste tema, do tema deste mês, o Genially, e depois de passarmos pelo estudo das ferramentas, por conhecer qual a aplicabilidade destas ferramentas nas nossas apresentações, de entender que existem várias categorias de apresentações que nós podemos criar. Falta-nos aqui algo que é muito importante, porque o Genially não funciona como um PowerPoint, por exemplo, em que temos um fecheiro e vamos utilizar esse fecheiro onde entendemos, numa partilha, numa publicação, numa transmissão, numa apresentação, mas o Genially funciona numa perspectiva de trabalho na nuvem, onde temos uma localização que é virtual. Nós não temos o contacto com o fecheiro que é produzido por esta apresentação, isto apenas será possível na versão premium. Portanto, o que nos resta será partilhar aquela apresentação com outras pessoas através de várias formas. Neste procedimento de publicação que trazemos aqui nesta lição 7, há aqui dois passos que são importantíssimos. Nós só podemos partilhar depois de publicar, portanto, a primeira fase desta partilha será a publicação. Enquanto nós estamos a produzir, a nossa apresentação está em formato privado, nós não estamos a publicar ou a partilhar com ninguém na rede, estamos apenas a produzir, depois temos a fase da publicação que irá transmitir tudo aquilo que nós temos para o domínio público em termos de Genially. Depois de termos a publicação feita, então aí podemos partilhar a nossa apresentação com os nossos utilizadores finais, que poderão ser os nossos alunos, poderão ser outros professores, poderão ser os destinatários da nossa apresentação. Então, neste caso aqui, existem, como noutras aplicações, várias formas de fazer chegar estas apresentações ao destinatário. Pode ser uma partilha por e-mail, pode ser a partir de código, através de um link, nas redes sociais, nas nossas plataformas de apoio à aprendizagem, as LMS, nomeadamente no Teams e no Classroom, são várias as formas de poder fazer chegar estas nossas apresentações ao destinatário. E é nessa perspectiva que eu vou trazer aqui os procedimentos que são muito comuns com outras aplicações e por isso não vamos gastar muito tempo nesta aula, mas vou mostrar-vos como é que vocês podem utilizar e partilhar com outras pessoas estas apresentações. Mas isto só poderá ser feito no ecrã, é para lá que vamos agora. Para que possamos publicar a nossa apresentação, temos duas formas de o fazer. Ou estamos aqui na nossa área de trabalho e podemos publicar diretamente a apresentação que nós queremos partilhar com outros utilizadores, ou na sua edição, quando estamos a editar uma apresentação, podemos também, nesse local, fazer a publicação no momento que acharmos conveniente. Ou seja, quando nós estamos a criar a nossa apresentação, seja ela qual for, em qual categoria for, nós temos sempre aqui uma opção de publicar esta nossa apresentação. Portanto, está tudo preparado, então, neste momento, nós podemos publicar. E agora, vamos clicar nesta opção. Temos aqui a parte da publicação pública. Ela é obrigatória na versão gratuita. Temos aqui uma configuração que é interessante, que é dizer se nós permitimos que a nossa apresentação seja reutilizável. Em termos da lógica de partilha com outros, isto é muito interessante deixar em aberto. E podemos também alterar, neste momento, aqui o nome da nossa imagem. E adicionar uma descrição, que será importante para, quando os utilizadores fazem uma pesquisa, ter aqui algumas palavras-chave que são importantes na devolução do resultado. Depois de feitas estas configurações, vamos, então, publicar a nossa apresentação. Ok. Depois de publicada, nós temos aqui três opções que são possíveis de executar. Nomeadamente, a visualização, ver a nossa apresentação, partilhar com outros a nossa apresentação, ou fazer o download. Naturalmente, que este download, como já referi, só está disponibilizado para as versões premium do Genioli. Portanto, nós não podemos fazer o download para o nosso computador para reutilizar em qualquer momento, mesmo que não tenhamos acesso à internet. Então, nós tínhamos aqui a opção de visualizar e de partilhar. Então, é aqui que entramos na segunda fase daquilo que é a parte de fazer chegar a nossa apresentação aos utilizadores finais. Nós temos aqui a opção de partilha e nesta opção de partilha são várias as formas que podemos partilhar e muitas delas muito semelhantes com outras aplicações. Nós temos aqui a opção de link e nós temos aqui um link que é o endereço eletrónico para a nossa apresentação e, ao copiar este link, eu posso utilizá-lo no meu browser ou utilizá-lo no meu e-mail ou utilizá-lo em qualquer localização para ter acesso à minha imagem interativa. Neste caso aqui, estou a ter acesso no browser à minha imagem interativa que foi criada anteriormente. Portanto, esta é uma das formas de chegar ou de fazer chegar a partilha. Outra das formas de partilha prende-se com o código HTML e este código HTML é um código que pode ser incorporado no nosso blog, no nosso website ou em algumas plataformas de apoio à aprendizagem. Eu tenho aqui o exemplo do Moodle. O Moodle é uma das plataformas que aceita esta incorporação nos tópicos que são colocados na nossa disciplina e, através da criação de uma página ou de um separador, nós podemos integrar na nossa apresentação o nosso código HTML. Temos aqui o menu de configurações básico e depois o menu avançado. Neste menu avançado, nós temos aqui um botão para incorporar código HTML e é aqui que nós vamos colar o código que nós copiamos do Genili. Aqui, iremos ter acesso à imagem que vai ficar incorporada dentro da nossa disciplina. Depois de fazer estas configurações, guardamos e voltamos à disciplina no Moodle. Isto é muito idêntico também no blog ou noutra plataforma. E o que vai acontecer é que, no meu Moodle, eu vou ter aqui acesso à imagem interativa incorporada na minha apresentação. E, nesta apresentação, eu posso navegar nas várias páginas, posso utilizar as potencialidades da ferramenta, posso visualizar tudo aquilo que foi feito na minha apresentação no Genili. Portanto, esta é a forma de incorporação da minha apresentação noutras plataformas, neste caso, o exemplo é o Moodle. Podemos também enviar por e-mail. Nós aqui podemos colocar automaticamente os e-mails que queremos enviar, apenas para um ou vários e-mails separados por vírgula. Temos aqui a partilha nas redes sociais, se nós quisermos fazer chegar esta apresentação ao Facebook, ao Twitter, ao LinkedIn, ao Pinterest, ao Tumblr e ao Reddit, que são as plataformas que estão aqui em parceria, nós fazemos bastando clicar e entrar na nossa conta. Por último, temos aqui algo que também é muito interessante. Nós podemos automaticamente publicar as nossas apresentações nas nossas plataformas de apoio à aprendizagem, nomeadamente Classroom e Teams, provavelmente as que são mais utilizadas. Isto será feito fazendo entrada na conta, fazendo aqui uma ligação com as nossas salas de aula virtuais que temos na Classroom, associada ao e-mail que nós temos num determinado momento. Aqui teríamos que escolher a turma na qual queríamos publicar e depois escolher o tipo de ação que iríamos lá colocar, se era um trabalho, se era uma pergunta, se era um anúncio ou se era um material. Se escolhêssemos o material, íamos integrar esta apresentação diretamente nesta disciplina, nesta turma na Classroom. O mesmo aconteceria com a publicação no Teams, que são as duas plataformas de apoio à aprendizagem que estão contempladas no Geniali para trabalho com LMS. Como referi anteriormente, esta opção de publicação e partilha pode ser feita diretamente na nossa área de produtos, onde estão as minhas criações. Se não estiver publicado, não aparece aqui a opção de partilha. Quando o documento já está partilhado, temos aqui as várias opções para visualizar, para fazer o download, para adicionar outras pessoas para partilha e aqui para partilhar. E aqui vamos exatamente para o mesmo local de partilha com as várias opções onde podemos partilhar a nossa apresentação. Se eu optar por publicar a partir daqui, tenho o botão de publicar e aqui vou aceder exatamente ao mesmo menu que anteriormente acedemos dentro da própria apresentação. Uma das funcionalidades que também é muito interessante e que faz parte da lógica do funcionamento das aplicações online, especialmente para aquilo que é o trabalho colaborativo. As nossas apresentações podem ser partilhadas com outras pessoas e podem ser partilhadas, nomeadamente, com colaboradores para a edição. E eu aqui teria que adicionar o e-mail da pessoa com quem queríamos partilhar enquanto editor e assim iria ter acesso a todas as configurações de edição. Apesar de, neste caso, a minha conta principal associada à conta pessoal ser o proprietário desta apresentação, eu dei permissões a este utilitário, que é o meu e-mail institucional, para poder editar e trabalhar de forma colaborativa na minha apresentação. Portanto, em todas as apresentações que nós vamos criar, em todos os produtos que nós vamos criar com o Genili, há sempre a possibilidade de podermos trabalhar de forma colaborativa e, em tempo real, estar a compor a mesma apresentação. Esta é uma grande vantagem do trabalho online, é podermos ter um espaço partilhado que, na eventualidade de não podermos trabalhar presencialmente, à distância podemos trabalhar exatamente na mesma apresentação em simultâneo. Isto é uma grande vantagem. Portanto, esta fase é uma fase muito importante aqui no Genili. Nenhuma das apresentações vai estar pública sem ser publicada, portanto temos que passar sempre por esta fase. E depois vamos escolher as opções que achámos mais convenientes para partilhar o nosso documento com os outros utilizadores. Depois, com o desafio que vai haver aí a seguir, na próxima sessão, será mais fácil centralizar de forma mais objetiva aquilo que iremos criar. E aí, cada um irá ter uma opção de criar algum tipo de apresentação. Então, será o desafio que será lançado já a seguir, nada de muito complexo, nada de muito abrangente, porque o objetivo não é ocupar-vos muito tempo neste processo de aprendizagem, será criar algum tipo de material que tenha alguma aplicabilidade e que possa ser partilhado connosco, com todos os elementos desta Academia. Então, bom trabalho, bom treino, vamos experimentar estas últimas opções e já a seguir vamos ter o desafio. Até já!